Música Salve, salve rapaziada do canal mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora velho Carro de paraquedas e não é inscrito mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí abaixa agora, beleza rapaziada? Mais conhecido como inscreva-se mano, já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal agora, ativando o sininho, beleza? Que isso é bastante importante, fechou rapaziada? Depois que você fez isso mano, não esqueça também, já tá deixando logo o seu like nesse vídeo Porque o seu like ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Em questão também do vídeo ser recomendado, fechou? Então já deixa o seu like daquele jeito, fio Se você tem alguma dúvida de rapaziada, de algum jogo, de qualquer coisa aqui do canal Me chame lá no insta velho, que vai tá passando aí também pra vocês agora, fechou? Já segue lá, mande sua mensagem daquele jeito e só vamos, fio, fechou? Então rapaziada, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um novo jogo mano, de vida real É, que pode trabalhar, ter casa, pra celular Android, beleza? Se você curte esses vídeos assim rapaziada, não esqueça também de já tá deixando logo o like Mais uma vez eu tô pedindo um like, hein, fechou rapaziada? E é isso mano, só vamos Então velho, tô gravando esses agora com facecam pra vocês saberem quem sou eu Muita gente não me conhece de rosto rapaziada, sim, esse sou eu, tá ligado mano? Então só vamos gravar, partiu daquele jeito, fechou? E é isso nego, partiu pro jogo e só vamos, fio Então rapaziada, já aqui no jogo mano, então como vocês tão vendo esse jogo é muito foda velho Se você quer baixar ele pro seu celular Android mano, o download tá aí na descrição, beleza rapaziada? Lá pelo meu site pra você estar baixando mano, fechou? Então vou tá pegando o carro aqui, beleza rapaziada? O jogo é de mundo aberto mano, muito top Aí vamos tá vindo aqui, vamos tá entrando no carro, beleza? Aí entramos mano, que jogo insano velho Cê é louco rapaziada, mano, tá muito top esse jogo velho, na moral mano Aí rapaziada, já saímos aqui, agora a gente tem que entrar aqui né mano, certinho Mano, tá parecendo muito um GTA rapaziada, é um jogo de mundo aberto, muito top mano, cê é louco Então mano, vamos tá entrando aqui pra gente tá comprando uma casa né? Parece que tem que comprar uma casa agora né rapaziada Não, a gente tem que vir aqui, primeiro né mano Aí, será que a gente tem que escolher aqui rapaziada, 200 será mano? Acho que é o A mano, apertar o buy aqui Aí apertamos, beleza mano Então vamos tá saindo aqui, nem sei qual que era pra apertar Mas de boa né rapaziada Ó, o cara aqui tá explicando né, que a gente já Ah tá, a gente vai fazer a carteira de moto agora né mano Porque a gente não tem Então vamos aprender aqui né rapaziada Tirando a nossa carteira logo né mano Então vamos tá esperando aqui E só vamos fio Ó, apertar em skip aqui rapaziada, beleza? Vamos tá subindo logo na moto, manda a gente subir Vamos tá subindo nela Ó a motinha mano, cê é louco, vamos tá andando aqui Ó, vamos que vamos rapaziada Será que a gente tem que andar Ah, a gente tem que andar aqui certinho Tá vendo a seta ali ó, a seta indicando rapaziada ó Só vamos cachorro ó Cê é louco rapaziada Mano, olha isso véi Eita, quase batemos aqui mano Tô meio barbeira hein A gente não pode bater nos cones rapaziada Deve ser igual na vida real mano Tá virando aqui logo E só vamos fio ó Bora bora rapaziada ó Tô indo certinho, dá bem Ó, vamos tá virando aqui agora E bora bora fio Quase completamos rapaziada ó Tem que tá virando aqui Beleza, tudo certinho Só vamos, tamo indo bem Até agora Tamo indo bem mano Não tem nada a reclamar Mas de boa né mano Então só vamos aqui ó Viramos De boa Vamos virar aqui Aí Beleza Vamos virar aqui de novo hein rapaziada ó Tem que virar pra cá será? Não, não é pra cá não Tem que dar ré Boa Dei a ré aqui certinha Vamos tá virando aqui rapaziada ó Aê Então vamos que vamos mano Ó A gente tem que tá passando aqui né rapaziada Ó Passei aqui Agora a gente quebra aqui ó Beleza Tamo indo bem Então rapaziada ó Vamos tá finalizando aqui ó Aê mano Finalizamos Beleza Tudo certinho Bem sucedido Dá bem moleque ó Então vamos tá apertando ok aqui rapaziada ó Saímos aqui já da loja Beleza Tudo suave Então vamos tá ali É Pegando Opa a gente tem que clicar na mensagem Rapaziada sim Tem um SMS aqui pra gente Ou seja Tem uma mensagem no meu celular mano Tô deixando apertando SMS O Michael mandou uma mensagem É Beleza Vamos tá apertando aqui Ah Crongulations Deve ser parabéns Eu acho que em inglês né mano É Passei Não sei o que lá Vamos selenhar isso aqui Beleza Vou tá aqui voltando Tá falando negócio de táxi né mano Então vamos tá apertando aqui Se a gente consegue não mano Táxi 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 Cadê o táxi Acho que a gente tem que entrar naquele carro ali né rapaziada Deixa eu tá apertando aqui Calma aí Calma aí família Aí temos que ir pro táxi aqui então mano Esse aqui é um táxi né rapaziada Basicamente Vamos tá entrando aqui no táxi né mano Do jeito que eu tava falando ali Beleza O cara tá dirigindo pra gente aí Que é um taxista né mano De boa Deixou a gente aqui na porta Aqui tá o Michael Beleza Tamo junto Michael É nóis caramba Tamo junto Vamos tá entrando aqui agora então rapaziada Vamos comer aquela pizza Que a gente tá com fome né mano Estamos com fome rapaziada O jogo é insano mano Insano mesmo Vale a pena você tá baixando Beleza rapaziada O jogo tá muito top mano Cê é louco Curti demais velho Então vamos tá vindo aqui ó Comer uma pizzazinha ali rapaziada Daquele jeito Ele pegou a pizza pra nós Ah ele pegou a pizza pra nós Então tá suave né Tá vendo aqui rapaziada ó Tudo certinho ó Como que vamos Tá passando aqui mano Eu acho foda essas Essas imagens assim Terceira pessoa Rapaziada é muito top mano Cê é louco Godluck É nóis Tamo junto Não sei o que que tá escrito ali né Rapaziada Tudo suave Até aqui tá tudo bem mano Então só vamos Daquele jeito Ó Espera aí rapaziada Como que vamos aqui mano Ó Esperar tudo suave né mano Daquele jeito E só vamos fi Ó Bora aqui rapaziada ó Olha aqui pra vocês Tá vendo mano Tá passando aqui Só que lá Menu Mano Tem que ir aqui no menu velho Beleza Cliquei aqui no mapinha Agora onde é que eu tenho que ir mano É delivery pizza mano Calma aí rapaziada Godluck Mano Não sei o que que é pra fazer ali velho No menu A gente tem que fazer alguma coisa mano Será que é o que rapaziada Não Banco não é mano Tem que saber onde é que é aqui rapaziada Tá voltando aqui então Pera aí Pera aí Pera aí Aí vão tá andando aqui Agora tem como a gente andar mano Acho que a gente tem que pegar uma pizza aqui agora velho Ó Beleza Ah A gente vai ter que entregar a pizza rapaziada Agora eu entendi mano Nossa senhora Um ano pra Pra me entender isso velho Um ano Aí a gente tem que vir aqui Será Vou pegar mais Calma aí tiozão Eita Aí Ahn Vamos tá pegando aqui Boa aí Beleza De boa Aí rapaziada Tá vendo ali ó Aqui tá a frente da pizzaria Então provavelmente a gente vai ter que sair aqui né mano Pra gente tá entregando essa pizza logo Então vamos tá saindo aqui Beleza Aí ó Tamo trampando como entregador de pizza né mano Tamo tá subindo na moto Ah tá A gente tem que pôr aqui ó Beleza Pôr a pizza aqui Cadê Opa Calma aí rapaziada Só arrastando meu gravador aqui pra baixo Opa mano Ó o anúncio Anúncio chato hein velho Meu Deus Então rapaziada ó Acho que eu vou ter que tá Voltando aqui Vou ter que entregar aqui alguma coisa mano Tá pedindo pra entregar velho Só que eu não sei como que entrega mano Ó Tá vendo rapaziada Eu não sei como que entrega mano Clash of Cream Não Mano do céu Rapaziada Tem um tempo ali mano Tem um tempo velho E eu tenho que tá botando a pizza Certinho aqui mano Ó Aqui atrás velho Calma aí rapaziada Calma aí família Deixa eu ver se eu consigo aqui Opa Calma aí Mano no certo era pra ter um botãozinho né rapaziada Pra gente tá colocando Essa pizza ali mano Mas de boa Não tem nada mano Nada aqui pra marcar pra gente Mais suave né mano Será que a gente tem que vir aqui rapaziada De novo Aqui a gente vai entrar na loja né mano Aqui não vai Não vai ter nexo né mano Não vai ter nexo nenhum Beleza Aqui a gente vai comprar Suave rapaziada Perdemos tempo mano Perdemos Missão falhada Perdemos mano Perdemos dinheiro mano Michel deve ter mandado mensagem Ele mandou outra mensagem mano Tá tudo em inglês Então não tô entendendo nada família Apertar aqui Opa Anúncio chato de novo Mapa Beleza Hotel Apertar aqui Fechou Será que a gente vai ter que sair mano Ah A gente tem que ir pro hotel Né rapaziada Não é motel É hotel Falei errado mano É hotel Meu Deus Pegar a motinha aqui então Nego Vamos tá pegando ela aqui De boa Aê A gente tem que ir pro hotel mano Já que tá marcado Beleza Então rapaziada mano O jogo é muito insano Tem como você trabalhar Beleza Ter sua casa O jogo tá muito top mano Pra celular Android Então rapaziada Basicamente a gameplay É ficando por aqui Tá ligado Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Beleza Se você gostou mano Não esqueça de deixar o seu like Agora beleza E é isso aí rapaziada Eu tô indo nessa mano Um forte abraço Até a próxima E valeu Tchau